Boa noite, começa agora Tema Quente, o programa da RedeTV com a discussão do momento. E o Tema Quente quer saber, você busca informações sobre um candidato antes de votar? Vote no site do programa e envie perguntas pelo Twitter no arroba tema quente. O tema quente de hoje debate as mudanças na lei da ficha limpa. O assunto está sendo analisado agora no Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília. Está conosco a deputada do PCdoB, Manuela Dávila. Boa noite, deputada. Obrigada pela presença. E também o deputado Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro. Boa noite, deputada. Muito obrigada também pela presença do senhor. Boa noite. Para a gente começar a discussão de hoje, queria saber qual a avaliação dos senhores sobre essa questão que está sendo votada no Supremo. Primeiro, quanto à questão de presunção de inocência. Todo mundo é inocente até que se prove contrário, então que a lei só deveria valer para depois que todo o processo tenha transitado em julgado, já haja uma condenação em última instância para um candidato. Os senhores são a favor ou contra isso, deputado? Olha, nós votamos, eu e a Manuela votamos essa lei e votamos pela regra de condenação em segunda instância. Agora, cabe, sem dúvida nenhuma, ao Supremo dirimir qualquer dúvida. De fato, essa é uma das dúvidas que ficou em relação à lei. Nós votamos a favor porque entendimos que o Congresso precisava sinalizar à sociedade uma lei mais rígida em relação aos desvios de políticos e administradores públicos. Mas estava previsto, deputado, essa questão, por exemplo, que poderia suscitar uma discussão, um debate maior depois? Pensou-se nisso naquela época? Sim. Primeiro, eu acho que o Rodrigo levanta um elemento importante. Essa votação foi uma votação que o Congresso fez tentando responder a uma demanda muito aguda da sociedade por mudanças no sistema político. Que forma a sociedade encontrou para expressar isso? Apresentando um projeto do Ficha Limpa, um projeto que exigia uma série de questões para alguém poder concorrer a um cargo eletivo. Portanto, restaram dúvidas como essa, como o próprio tema da retroatividade, que agora o Supremo tenta resolver. Porque o Congresso votou muito impactado e também muito sensibilizado pela opinião pública. O que é um avanço, mas também abre margem para esse tipo de dúvida jurídica. Já que nós somos a casa que faz as duas coisas, né? Nós fazemos leis, mas com o olhar da sociedade, não apenas sob o olhar jurídico que cabe ao Supremo. Até porque foi um projeto de iniciativa popular, mais de um milhão de assinaturas. Tinha um apelo forte nesse momento para isso, né? Tinha um apelo forte perto das eleições, sem dúvida nenhuma. Então, se melhorou o projeto, de fato, que veio uma coisa muito radical. Inclusive, a pessoa deixava de disputar a eleição se o processo fosse aceito pela Justiça. Quer dizer, nem em primeira instância. Quer dizer, não tinha sido nem julgado. Então, acho que se avançou. Se avançou naquilo que era possível em base à Constituição. Acho que foi assim que nós trabalhamos aquele projeto, com a pressão popular, que é normal, legítima e é fundamental que ocorra. Agora, de fato, essa é uma questão que ficou. Se a questão da pressão da inocência, se ela cabe um limite na questão administrativa e política na segunda instância ou se nós estamos, estaremos ou não ferindo a lei. Acho que o Supremo decide. E isso hoje vai ser importante. Qual que é a avaliação do senhor? E depois queria saber a opinião da senhora. O senhor acha que deve ser, olhando agora, tudo bem que foi votado assim, mas olhando agora, o senhor acha que deve se esperar para que transite em julgado? Ou seja, que não haja mais possibilidade de recurso nenhum para que um candidato seja enquadrado na ficha ali? Eu votei a favor da lei, da forma como ela foi sancionada e agora debatida no Supremo. Eu sou a favor que, de fato... Vale do jeito que está. Claro. Agora, em relação ao outro tema, em relação à retroatividade, essa sim, eu acho. Acredito que o Supremo não vai validar nada que tenha sido motivado anteriormente à sanção da lei. Eu acho que isso, sim, nós precisamos preservar. Porque você não pode, daqui para frente, se essa questão for validada da retroatividade, é se começar a aprovar leis escolhendo uma pessoa, uma pessoa cometeu algum delito. Então, lei João da Silva. Não pode ser assim. Então, acho que a lei é dura, a lei é importante, é um avanço. Agora, a sua retroatividade, você estará condenando pessoas que tomaram decisões em cima de uma regra. Como é que você muda a regra posterior em cima de uma decisão que a pessoa tomou anterior à existência dessa regra? Só para explicar um pouquinho para as pessoas o que acontece, na verdade, é porque o que está se discutindo é se pode ser aplicada para candidatos, por exemplo, que renunciaram antes de a lei existir. A gente pode dar exemplo, claro, políticos que renunciaram ao mandato para não ter que responder a um processo do Conselho de Ética. Mas ele fez isso em base a uma regra. E essa regra permitia essa renúncia que nós todos discordávamos. Mas a regra era essa. Depois da lei, a regra é outra. Então, daqui para frente, ou da sanção da lei para frente, aquele que renunciou para fugir de uma cassação, ele vai responder já com uma punição, porque, de fato, a lei é muito dura e eu acho que muito correta nesse ponto. Agora, retroagir para prejudicar, eu acho que isso, de fato, a minha opinião é que o Supremo não vai ter como acatar isso. Em relação ao outro tema, aí sim, eu acho que o Supremo tem todas as condições de ratificar a lei da forma como nós aprovamos. E na sua opinião, deputado? Existe um elemento importante no debate da lei do Ficha Limpa, quando nós falamos a proximidade com as eleições nos fez votar daquela maneira. Na realidade, pode dar a entender que se refere apenas ao aspecto dos deputados e das suas bases eleitorais, mas, na realidade, houve um elemento determinante, que foi o esforço de alguns parlamentares e da Câmara como um todo no resultado final para que já valesse para as eleições de 2010, a proximidade com as eleições também nesse sentido. E que acabou não sendo permitido pelo próprio Supremo. Exatamente. O esforço político foi para que valesse naquela ocasião. O que eu acredito que seja o mais sensato agora, que nós já perdemos, já não valeu para aquele momento, é que valha daqui para frente, ou seja, que nós não trabalhemos com um novo princípio legal de legislações serem aprovadas e serem retroativas. Por quê? Com relação ao leito e ficha limpa, isso pode ser considerado pontualmente uma vitória no caso 1, 2 ou 3 casos específicos que já aconteceram e que, com toda a legitimidade, revoltam a população. Mas isso gerará um precedente para todo tipo de legislação. Ou seja, amanhã, vou dar um exemplo que sensibiliza muito as pessoas. Uma mulher é executada sumariamente e chama a atenção da mídia nacional, da sociedade, e nós resolvemos mudar a lei para que haja uma punição mais rígida. Ok, agora, vai ser todos os fatos que acontecerem, podem gerar legislações novas que valham para trás. Então, gerará uma instabilidade gigantesca no país se esse precedente for aberto, mesmo que no caso do ficha limpa possa parecer simpático a todos nós, certamente pareceria a mim e parece ao Rodrigo também. Fito, a gente vai fazer só uma breve interrupção aqui para chamar São Paulo, onde acontece o julgamento de Lindenberg Alves Fernandes, acusado de matar a ex-namorada Eloá Pimentel. E esse julgamento entrou hoje no terceiro dia. Nós vamos agora ao Fórum de Santo André, em São Paulo, onde o repórter José Luiz Filho tem mais notícias. Boa noite, José Luiz. O depoimento de Lindenberg já terminou? Ainda não, Patrícia. Boa noite. Já passa de quatro horas o interrogatório de Lindenberg Alves, o mais esperado desse julgamento aqui em Santo André. Pela primeira vez, o réu fala sobre as mais de 100 horas que manteve refém a ex-namorada Eloá Pimentel no apartamento dela. Ele contou que foi ao apartamento somente para conversar com Eloá. Ele queria ter uma confissão dela, queria saber se ela já o havia traído. Ele disse também que Vitor, um dos três amigos que estavam com Eloá no apartamento naquele dia, disse a ele que já havia ficado com Eloá. Nesse momento, então, ele mostrou a arma para todos e disse que os três amigos que estavam com Eloá, Vitor, Iago e Nayara, poderiam ir embora, mas eles não quiseram. Aí, então, começou o cárcere privado. Lindenberg alegou também não ter atirado contra o policial militar. Diz ter atirado em direção ao pátio do edifício. Ele disse que estava com medo da invasão. Ele contou também, aliás, a parte mais interessante, mais forte do depoimento dele foi a confissão. Ele disse, ele confessou ter atirado em Eloá Pimentel, mas disse ter feito isso sem querer. Ele disse que logo depois da explosão que antecedeu a invasão do apartamento pelos policiais do GAT, o grupo de ações táticas especiais da Polícia Militar de São Paulo, Eloá, que estava deitado em um colchonete, em um edredom, se levantou. Ele imaginou que ela iria desarmá-lo e aí, então, ele atirou contra ela. Mas alegou não se lembrar de ter atirado em Nayara, na amiga dela, Nayara, que também saiu ferida. Ele disse também que não se lembra de ter atirado em Nayara e disse que blefou ao dizer que mataria. As duas e depois se mataria. Tudo isso, segundo ele, era para manter a polícia longe do apartamento. Esse, então, é um pequeno resumo do depoimento de Lindenberg e Alves até o momento aqui no Fórum de Santo André. E ainda nesta edição do Tema Quente, nós voltamos com outras informações sobre o julgamento. Patrícia. Ok, obrigada, José Luiz. Então, até daqui a pouco. Obrigada.